E como Paulo disse, a partir de setembro começam a chegar aos postos de saúde e hospitais públicos do interior e periferias das grandes cidades os profissionais inscritos no programa Mais Médicos. A ministra Ideli Salvat, de Relações Institucionais, falou hoje no programa Bom Dia, Ministro, que a região Nordeste vai receber atenção especial. O edital de inscrição dos médicos e das prefeituras está aberto e encerra agora no dia 25. Aí tem o processo de seleção e a previsão é dos médicos estarem chegando nos municípios, nos postos de saúde, em todos os locais onde está faltando médico, a partir do final de setembro, ali nós já vamos ter os médicos começando a trabalhar. O Maranhão é o estado brasileiro que tem o pior índice de médico por habitante. é o mais baixo do Brasil e, portanto, nós vamos ter uma atenção diferenciada para a, não só para o Maranhão, como também para a região Nordeste.